Fica comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos em fim E fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem você Seu amor E pra sempre ser você Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Só mais uma vez Meu mel, não diga a Deus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser você Só Fica comigo, meu mel Fica Tiro a Deus das mãos Não, não entregue a solidão Meu mel, você é o pedaço bom de mim Não entregue a solidão Não entregue a solidão Meu mel, você é o pedaço bom de mim Ruta bom, Ruta bom! Ruta bom, Ruta bom! Ruta bom!